Hoje, vamos aprender uma das lições mais importantes de todas. O alfabeto. Não é legal? Vocês vão amar. Alguém pode me dizer uma palavra que começa com... Ah, vou dar uma dica. Alguém pode adivinhar? Você acha que é M de quê, Lulu? Lulu! Não, 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 bebês. Prestem atenção. Isso é importante. Vamos lá. M, D... Não exatamente, Tilly. Mas foi um bom palpite. Começa com... Bebês! O que deu em vocês? Se continuarem brigando, nunca vão aprender o alfabeto. Nunca vão aprender nada. Glow Pixies, socorro! Ah, como eu amo ficar presa em um bom livro. Ah, eu também. Eu também. Gigi, você está bem? Ah, perdi minha página. Glow Pixies, socorro! A Charlie precisa de nós. Vamos, Glow Pixies! Glow Pixies! Que bom que chegaram. É muito importante que os bebês aprendam o alfabeto. Mas eles só brigam. Parece que esses bebês precisam aprender outras lições importantes, não é? Isso não é jeito de se comportar, bebês. Vocês precisam ser gentis uns com os outros e ouvir... Eles não estão escutando. Precisamos pensar em algo. Talvez eles precisem de uma forma fácil de lembrar. Tenho uma ideia. O alfabeto da humanidade. Ah, eu amo esse livro. P de perdão. Que significa deixar pra lá as mágoas. Por isso, sinta o amor do perdão. Assim ele vai curar seu coração. Acho que está funcionando. Às vezes até os melhores amigos podem nos chatear. Mas o melhor mesmo é perdoar. G de generosidade. Que significa ser gentil e atencioso. É possível deixar um dia cheio de brilho com generosidade. Ah, é bom ser gentil. E nos faz muito bem. R de respeito. Que significa ser gentil em tudo que fazemos. Além de cuidar uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Vamos lá, bebês. Chegou a hora da limpeza. P de perdão. G de generosidade. Eu ajudo. R de respeito. Agora vamos lá fora. E pede perdão. G de generosidade. G de generosidade. R de respeito. P de perdão. G de generosidade. E agora vamos dar tchau. E tem só mais uma letra para aprendermos hoje. G de generosidade. O G de união. Que significa que somos uma grande família. Juntos podemos tornar o mundo melhor desse bebê. Agora acho que os bebês estão prontos para aprender o ABC. O que acham bebês? Ah, eu amei. Acho que hoje eles aprenderam lições importantes. Obrigada, Glupixis. Quem quer brincar? Diz pá. Eba, revinha. O que foi, Tilly? Você quer brincar de outra coisa? Podemos fazer isso. Eu posso fazer um foguete bem rápido. E pronto. O que acham? Ok, ok. E você, Théo? Do que você gostaria de brincar? Uma história. Ótima ideia, Théo. Tudo bem. Não chorem. Olha só. Tenho certeza que dá pra fazer as três brincadeiras aqui. Sério? Vai ser moleza. Pedra, papel e tesoura já. Pedra, papel e tesoura já. Tilly, cuidado. Pedra, papel e tesoura já. E Siena é a vencedora. Lunu, seja boazinha. Isso significa que teremos cookies para a sobremesa. Eh, cookies! Espera aí. Pensei que você queria cupcakes. Ah, eu não ligo! Eu amo jogar pedra, papel e tesoura! Vai! Corro! Parece que os cookies vão ter que esperar! Cada um quer brincar de algo diferente! É um desastre! Gordon, para com isso! Vamos precisar de muita mágica! Para isso! Vamos lá, Pixies! Ok, bebês! Acho que tem uma forma de todos brincarmos juntos! Mas, primeiro... Vamos precisar de algumas fantasias! Ah! 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 E se divertiam muito juntos! Mas um dia, o terrível cachorro espacial tentou roubar o dente mágico deles! Gordon! Não! Solte isso! Bem, eu diria que a missão está cumprida! E viveram felizes para sempre! Glow Pixies! Charlie! Bebês! Precisamos da sua ajuda! Oh! Oh! Me desculpem, bebês! Deixe-me cuidar disso! Foi uma entrada triunfal! Peraí, Glow Pixies! Eu escutei vocês dizerem que precisam da nossa ajuda! Olá! Quem é essa fofurinha? É a princesa Ellie! Por causa dela, precisamos de ajuda! Isso mesmo! Ellie também é de Team World Forest! E na noite passada, houve uma grande tempestade! Os galhos caíram por todo lado! Está uma bagunça! É! Pensamos que talvez a Ellie possa brincar aqui com você e os bebês, enquanto ajudamos na limpeza! Claro! O que acham, bebês? Parece divertido, né? Vamos lá, princesa Ellie! Aqui estão as coisas dela! Apenas a chupeta, o prato e o copo especiais dela! Obrigada, Charlie! Já já voltamos! Vamos, Ellie! Hora de brincar! Legal, bebês! Olha só que fotos lindas! Canta, canta, bebês, vamos dançar! Canta, canta, bebês, vamos dançar! Bebês, hora do lanche! Ai! Ah não, Ellie! Você bateu sua cabeça? Oh, deixa eu te dar um abraço! Uma Little Pixie me contou que alguém ama morangos! Um pra Tilly, outro pra Lulu! Não se preocupe, Theo, não esqueci de você! E outro pra Ellie! Oh, Tilly! Não se preocupe, vou encontrá-lo! Aham! Achei! Aqui, Tilly! Ok, ok! Você pega esse e eu darei outro a Ellie! Que legal da sua parte querer dividir, Tilly! Ei! Acho que eu mereço isso! Tilly, nós não jogamos comida! Oi, Glow Fixies! Ellie com certeza se divertiu muito hoje! Ah não! Hora de ir para casa, Ellie! Não chore, Princesa Ellie! Você pode vir brincar aqui outro dia! Vamos dar tchau aos bebês! Uau! Você viu isso? Ellie simplesmente cresceu! Máscaras legais! Olhem, bebês! Não se preocupem, bebês! Somos nós! Olhem! É a Samy Shimmer! Sienna Sparkles! E a Didi Glimmer! E essa é a... Princesa Ellie! E agora é a hora da fantasia! Yahoo! Yay! Uau! 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 Ai! Ai! Oh não! Princesa Ellie, você está bem? Parece que doeu muito! Deixa eu te ajudar, Theo! Vem cá! Oh, Lulu! Que tal um cafuné? Vamos lá, bebês! Não vamos brigar por causa das fantasias! Todo mundo vai ter sua vez! Já que a Princesa Ellie é nossa convidada, ela pode vestir o Tutu primeiro! Ah! Oh! 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 Issa Viva! Oh! 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 Ok, quem está pronto para doces ou travessuras? Prontos? Ok, quem está pronto para doces ou travessuras? Aqui, Telzinho Você ajudou muito hoje, Princesa Ellie Sim, esses centímetros extra são muito úteis Mega Tilly! Cuidado, você vai Tilly, você está bem? O que você estava tentando fazer, fofinha? Ah, entendi! Você também quer ser alta, né? Como a Princesa Ellie Mas você é perfeita Do jeitinho que é A Princesa Ellie só está alta Porque ela é uma princesa mágica Ok, ok, não chore, Tilly Talvez eu possa fazer algo Pelo menos até a Charlie voltar Oh, Tilly cresceu Ah, Tilly Ah, Blue Pixies, é só impressão minha ou a Tilly ainda está crescendo? Uh-oh, isso pode ser um problemão! Não entre em pânico, vou reverter o encanto com outro beijo! Ok, Tilly, tá na hora de voltar ao normal, deixa esses biscoitos aí e... Tilly, não! Uh! Cuidado! Tilly! Vamos, Tilly, é hora de encolher de volta! Tilly, deixa eu te dar um beijo encantado! Enxantado! Tilly! Ajuda! Interessante! Não era pra ela ficar tão alta! Não conseguimos chegar perto pra reverter! Bem, ela tem que descer de algum jeito! Nossa, é uma pena que não queira descer, Tilly! Porque nós vamos tomar um chazinho! Eu trouxe bolo e um novo livro de histórias pra gente ler! Queria que se juntasse a nós, Tilly! Acho que você vai amar esse livro! Quer comer o bolo? Há, Tilly! Hehehe! Há, Tilly! Devemos jogar bola lá fora! Não dentro de casa, lembra? Há, Tilly! Catel! Tirar meleca do nariz é nojento! Use um lenço, por favor! Chilli! Olha essa bagunça! Lula, cuidado! Você está bem? Cal! Catenoso! Já volto com seus hambúrgueres de vegetais, bebês! Isso é que eu chamo de um estilo espumoso, não é? Não, bebês! Eu disse hambúrgueres de vegetais e não hambúrgueres de meleca! Uau! É enorme! Isso é nojento! Já chega, bebês! Temos que fazer algo em relação a esses maus hábitos! Eu amei! Glowpixis! Socorro! Acho que a Chilli precisa de ajuda, mas não podemos ir assim! É pra já! Vamos lá, Glowpixis! Vamos voar! Ainda bem que vocês chegaram, Glowpixis! Os bebês estão jogando bola dentro de casa! Não estão lavando as mãos sujas! Estão tirando meleca do nariz! Já tentei de tudo para eles pararem! Não se preocupe, Charlie! Sabemos como ajudar os bebês a perder esses maus hábitos! Estão tirando os bebês! Aperta! Vamos lá! Aperta! Já tentei de tudo para eles would! GEEE!! Muito bem, bebês! Vocês trabalharam duro para perder os maus hábitos, por isso merecem... Um dia de pá! Muito bem, Chilly! Estou muito orgulhosa de você! Nada de tirar mais meleca, Pell! Agora você só vai jogar bola lá fora, certo, Lulu? Isso! Sem maus hábitos nesta casa! Gordon, é a cana! Bem, quase sem maus hábitos! Bebê! Ele chegou! Ele chegou! Vocês foram escolhidos para adotar um cachorrinho! Eles nos escolheram! Eba, 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 eba! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Olhem, bebês! É o nosso cachorrinho! Ele é muito lindo! Lindo! O que foi, Chilly? Qual é o problema? Quê? Aqui diz que ele chega hoje! Hoje! Mas ainda não estamos prontos! Não temos uma caminha para ele! E não temos nação para filhote! Isso mesmo, Lulu! Uau, uau! Muito bem! Mas essa sala não está nem um pouco preparada para um cachorrinho! Ele vai comer todos os livros! Então não! Comer todos os sapatos! Cachorrinho sapeca! E ele vai quebrar nossas coisas! Volta aqui! Talvez não devêssemos adotar um cachorrinho! Por favor, por favor! Por favor, por favor! Por favor, por favor, por favor! Eu não sei o que fazer! Glow Pixies! Socorro! Ah, não! Você parece tristinha! Deixa eu te ajudar! Pronto! Acho que... Glow Pixies! Socorro! Socorro! Parece que o seu jardim teve uma boa ideia! Nós temos que ir! Nós ajudaremos você a pegar suas flores mais tarde, Sienna! Agora precisamos ajudar a Charlie! Vamos voar! Está tudo bem? Não! Nosso cachorrinho vai chegar hoje! E não tenho mais certeza se deveríamos adotá-lo! Não temos nada pronto! Um cachorro dá muito trabalho! Mas não se preocupe, Charlie! Podemos ajudar! Acho que tudo o que você precisa é um pouco de prática! Todo filhote precisa de algumas coisas para estar feliz e seguro, não é, Cãozinho? Um filhote feliz precisa de comida, um ambiente seguro, com brinquedos divertidos para para ele brincar! Eles precisam de muito, muito amor e carinho! E muito descanso! Bom garotos! Bebês, eu vou para a minha aula de balé! Se comportem enquanto estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Charlie! Não se preocupe! Tchauzinho, bebês! Tchau, Glow Pixies! Tchau, tchau! Hora da festa! Isso mesmo, bebês! Vamos dançar! Somos pequeninos, mas temos muito gingado para fazer uma grande festa! Façam uma dancinha e batam as palminhas! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Façam uma dancinha! Ah! Gigi, eu encolhi os bebês! O que faremos? Charlie vai voltar da aula de balé logo, logo! Calma! É só a gente fazer com que eles voltem ao normal agora! Assim que acharmos onde eles estão! Bebês! 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 Eles têm que estar em algum lugar! Ah! Isso não é nada bom! A Charlie vai voltar a qualquer momento! Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico! Precisamos de um novo plano! Você tem razão! Mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia! Alguém nos... Ajude! Agora não, Gordon! Temos que encontrar os bebês! Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão! Gordon! Estava tentando nos dizer o tempo todo! Bom garoto! Oi, bebês! Estou de volta! É melhor resolvermos isso... Logo! O que está acontecendo aqui? Ah... Nada! É só uma festinha! Não é, bebês? Não é, bebês! Não é, bebê! Não é, bebê! Não é, bebê! Oh, bebê! E aí? Bebê! Bebê! Tem certeza que quer deixar a cama do Ed no chão, Lulu? Não, Gordon! Esse é o ursinho da Lulu! Solte-o agora! Cuidado! Cuidado! Não adianta! O Gordon pensa que estamos brincando! Quase! Conseguimos! Precisamos de ajuda! Glow Pixies! Ajuda! Parece que a Charlie precisa de nós! Cortá-los, corações sorridentes! Oi, Charlie! Qual é o problema? Ai! Eu acho que achamos o problema! Gordon pegou o Ed! Ele é o ursinho preferido da Lulu! Mas o Gordon corre muito rápido! Ele pensa que tudo é uma brincadeira! Está tudo bem, Lulu! Esse cãozinho sapeca só precisa dar um tempo! Tive uma ideia brilhante! Ah! Nova brincadeira! Essas bolhas de sono mágicas vão ajudá-lo a tirar uma soneca! Missão cumprida! Ah não! Tarde demais! Espera aí! Acho que podemos resolver isso! O que você acha? Ed! Pronto! Agora o Gordon não vai mais conseguir alcançá-lo! E Lulu, da próxima vez lembre-se de não deixar suas coisas no chão! Deixe-as guardadas em segurança! Acabarada! Miga-o! Baby alive! Ah! 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 Lufa! Ei! O que está acontecendo aqui? Não! Não, 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 não! Ah, bebês! Deve ter sido muito assustador! Não se preocupe, a doutora Charlie está aqui! Vamos começar com você, Thel! Temos que verificar se sua cabeça está bem! Tudo parece bem, Thel! Mas acho que devemos fazer um curativo para garantir! Agora vamos ao remédio! Sua vez, Tilly! Deixe-me ver esse joelho! Uf! Parece dolorido, Tilly! Você é muito corajosa! Não está quebrado, mas vamos ver! Acho que isso resolve! Não podemos esquecer do remédio! Ok, Lulu! Deixe-me ver esse cotovelo! Ai, dói, dói! Eu sei que está doendo, Lulu! Tudo bem se eu der uma olhada? Vai demorar um pouco, mas as coisas vão melhorar, Lulu! Já sei de algo que vai ajudar! Acho que já chega de dodós por hoje, né? Sim, por favor! Quer dizer, não obrigada! Bom, a opção que significa sem mais dodós! Olha só que bebês corajosos! Curativos, salas, faixas e vocês continuam sorrindo! Estão vendo? Os dodós não são para sempre! E sabe qual é a melhor cura para os dodós? Oh, Glowpixies! Acho que é hora de voar! Sim! Vamos logo! Poder da Explorência! Não, Gordon! Cachorro sapeca! Gatinha, volta aqui! Sejam bonzinhos com as Glowpixies! Elas são nossas amigas! Gordon, não! Ei, vocês dois! Hora de brincar lá fora, sapequinhas! Bem, parece que a doutora Charlie tem mais alguns pacientes nesta tarde, não é, bebês? Esqueci os pincéis! Já volto! Ah! Tadã! Tadã! Oh! Bonito! Bebês, parem! Esses ovos são comida, bebês! E não se desperdiça comida! Desculpa... Eu dou as costas por um minuto e olha só pra vocês! Vamos! Preciso limpar vocês! Pronto! Bem melhor, não é? Eca! Olha só pra esse lugar! Bebês, vocês sabem mesmo fazer bagunça! Hora da limpeza! Vamos colocar todos esses ovinhos dentro daquele maior! Aí estaremos prontas pra cantar os ovos! Nós três! Eu acabei de limpar vocês! E ainda tem bagunça pra todo lado! Dois! Glow Pixies! Me ajudem! A gente já deveria ter imaginado isso! Acho que a Charlie precisa de nós! Precisamos sair daqui! Vamos, Glow Pixies! Vamos, Glow Pixies! Vamos voar! Glow Pixies! Glow Pixies! Glow Pixies! Glow Pixies! Mas os bebês pegaram os ovos antes que eu pudesse escondê-los! Não se preocupe! Eu sei como resolver isso! Uh! Não se preocupe! %$%&%$%&! Eu tenho uma ideia! Portal! Corações Sorridentes! Didi! Siena! Coloquem vendas nesses bebês! Você também! Tchau! Ok! Que a grande caça aos ovos comece! Peguem suas cestas e achem esses ovos! Péu! Não! Vou ter que me acostumar com isso! Vejam isso, bebês! Uau! Muita gentileza sua, Lulu! Mas ainda não preciso do monitor médico! Se não der certo de primeira, temos que tentar de novo, né? Eu pensei que a bola entraria no gol! Não eu! Obrigada, Tilly! Acho que agora vai dar certo! Já deu! Tilly! Semi, agora você precisa ficar quieta e deixar sua asa sarar, ok? Eu estou bem, eu já disse Siena, Didi, vocês estão bem? Ai, 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 é impressão minha ou... Isso parecia ser a Tilly Não sei, não tô conseguindo ouvir nada Com certeza esse choro foi da Tilly É melhor irmos logo Semi, não, sua asa Você precisa descansar, Semi Deixa que eu resolvo isso Poder das Flores Charlie, Charlie, pode nos ouvir? Didi, é você Ei, ei, vá com calma, Charlie Precisamos ter certeza que não está machucada Doutora Lulu Oh não, Semi, o que foi? Ah, nada demais É que eu machuquei minha asa mais cedo e ainda está um pouco dolorida Obrigada, Lulu Está muito melhor Vai com tudo, Charlie! Se não der certo de primeira, continue tentando Isso pede o... Abraço coletivo Isso é nojento Eca, eca, eca Já sei, preciso ensinar você a usar o troninho Começando hoje Isso é um troninho E a partir de agora, quando precisarem fazer xixi ou cocô É só sentar aqui Facinho Ok, então você precisa sentar no troninho Ok, vamos tentar mais uma vez Ok, vamos tentar mais Sim, sim, muito bem, você consegue Não, não é hora de dançar É hora de usar o troninho Como eu vou conseguir ensiná-los? Vocês simplesmente não entendem Vamos, Theo Agora é a sua vez de tentar Ah, Siena Mas que chá da tarde maravilhoso Não, Chile Sim, esses bolos são simplesmente deliciosos Ah, muito obrigada Minhas companheiras pixies Vamos, bebês Vocês conseguem Só tentem Só tentem Três fraldas cheias Glow Pixies Preciso de ajuda Abandonar navio Abandonar navio Mas que cheiro é esse? Preciso de ajuda, Glow Pixies Estou tentando ensinar os bebês a usar o troninho Mas não tá dando certo É, percebi Bolhas à prova de cheiro Que ótima ideia, Gigi Mas não há tempo a perder Vamos, Glow Pixies Hora de trocar essas fraldas Para trás, isso é material perigoso Ok, então você precisa sentar no troninho Ah, tá bom Kili, você conseguiu Você usou o troninho Muito bem, querida Vai, Tili Yeah! Vai, Tili! Vai, Tili! Bebês! Gordon! O que é isso? Ah! Coitadinha! Vamos dar um pouco de leite pra ela Gordon! Não! Parem aquele cachorro! Gordon! Malcriado! Gatinha! Ah não! Aqui gatinha! Aqui gatinha! Coelho! Não adianta! Galinha! Eu não consigo alcançar! E seu macaco? Glow Pixies! Preciso de ajuda! Olha! Um elefante! Bem, parece que a Charlie precisa de uma ajudinha! Vamos lá, Glow Pixies! Oh! Olha! Uma gatinha! Ah não! Ela está com medo! Queremos cuidar dela, mas ela está num lugar muito alto para alcançarmos! Está com medo de descer! Bem, antes de mais nada... Você quer descer agora? Hum... E se a gente facilitar um pouco para você? Espera! Eu sei o que gatos amam! Um pouquinho de Glitter Nip! Vamos, Poupinha! Você consegue! Só mais um pouquinho! Oh! Que fofa! Agora ela precisa de um nome! Hum... Vamos chamá-la de Estrelinha! Oh! Uau, Téu! Parece que alguém precisa de uma fralda nova! Oh! Esse barulho só pode significar uma coisa! Vamos lá, Timmy! Lulu! Volta aqui! Sua fralda está tão cheia que vai estourar! Muito bem, Gordon! Lulu, eu ponho uma fralda limpinha pronta para você! Sorte sua! Além de serem muito fofas, as fraldas são totalmente laváveis! Reutilize-as quantas vezes for preciso! Mantenha os bumbuns dos bebês lim... Quem imaginaria que essas fraldas fofas e sustentáveis seriam tão fedorentas? Ahn! Não! 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 Não, não, não! Eca! Essas fraldas são lindas, mas dão muito trabalho! Acho que é hora de tentar algo diferente! Glow Pixies! Socorro! Tem certeza que vai dar certo? Confia na gente, Charlie! Vamos dar um jeito totu! Ha! Entendeu? Vamos lá! Vamos dar um jeito totu! Era uma vez um ursinho chamado Teddy! Teddy estava ficando muito grande para usar fraldas! Já era hora dele começar a usar cuecas de ursinhos grandes! E de começar a fazer xixi e cocô no troninho! Certa manhã, depois do café, Teddy sentiu algo estranho na barriguinha! Isso mesmo, Lulu! Teddy precisava fazer cocô! Mas em vez de fazer nas suas cuecas novas, ele fez no troninho! Vai, Teddy! Faça seu cocôzinho! Vai, Teddy! Faça seu xixizinho! E agora, quem quer fazer igual ao Teddy? Tire, precisa fazer cocô? Não! Lulu, faça seu xixi no troninho! Não! Opa! Desculpa, Lulu! Ué! Quer fazer cocô no troninho, Theo? Vai, Teddy! Faça seu cocôzinho! Vai, Teddy! Faça seu xixizinho! Tem certeza que não há nada que podemos fazer com esse cheiro? Baby Alive! Yeah! Yeah! Yeah!